A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação passa a disponibilizar de forma online a guia de livre trânsito para o transporte de vinhos e derivados da uva e do vinho a granel. A nova ferramenta foi apresentada ao governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira. Por ano são emitidas cerca de 17 mil guias e o processo vem para reduzir custos. Vai representar agilização e desburocratização. Em lugar de um servidor precisar fazer uma fiscalização, autorizar a emissão de uma guia, isso poderá ser feito online com todas as facilidades para que haja rapidez, sem que haja necessidade de movimentação de quem tem necessidade do documento e haja a possibilidade da movimentação mais rápida do produto ou da uva ou do vinho a granel.